Boa noite É interessante que quando a Bíblia define qual era o ministério de Jesus Sempre fala, ou a natureza da mensagem dele, vamos dizer, quando ele estava aqui na terra Sempre fala que ele andava por aquelas partes pregando o evangelho do reino de Deus E Paulo, quando ele estava viajando e pregando em várias cidades A escritura também fala que ele passava lá falando das coisas com sementes ao reino de Deus Eu também acho que essa é uma área que Deus está querendo focar para a igreja Para essas décadas vindouras Uma vez eu ia dar uma conferência, tipo um seminário sobre discipular nações lá em Cona E antes de começar, eu recebi uma, quer dizer, umas semanas antes Eu recebi um e-mail de Ralph Winters Eu não sei quantos de vocês sabem quem era o Ralph Winters Mas ele levantou em 1973 na Suíça E ele ajuntou um monte de pesquisas e estudos e teorias sobre missões E formou uma nova paradigma de missões Para mim, ele foi o pai da onda de missões que vocês têm vivido nas suas vidas Foi lá que ele capturou a imaginação da igreja com o conceito de povos inalcançados Língua do coração E tudo o que você conhece como missiologia hoje E ele viu essa mudança antes de qualquer outro A primeira onda de missões é definida geograficamente Foi para as áreas litorais do mundo A segunda onda de missões é definida também geograficamente Foi para os grandes interiores da China e depois da África Mas essa onda é, pela primeira vez, não é definida por meios geográficos Mas sim antropológicos Povos, movimentos de povos, língua do coração Contextualização do evangelho para a cosmovisão do povo Tudo isso, antropológico Então esse era o Ralph Winters Ele não teria se referido a si mesmo como profeta Porque ele se considerava acadêmico Mas é óbvio que ele tinha um ministério profético apurado Ele via as coisas e lançou esse mover Então ele me escreve um e-mail perguntando Posso ir no seu seminário lá no Havaí? E eu pensei, ué? Se ele pode ir Se ele quiser, ele pode ter o seminário Ele disse, eu prometo, eu fico quieto Aí eu escrevi de volta e disse Ralph, venha, mas não fique quieto, por favor Então tivemos alguns dias maravilhosos lá no Havaí Em Cona juntos E ele foi, na verdade, que ele leu aquele livro Que eu compilei e depois editei Chamado Venha Teu Reino Eu não sei quantos de vocês têm lido este livro Mas eu acho boa ideia, né? Foi meu projeto E também o Ralph Winters Ele falou que foi lá por causa disso Ele disse para a Laura Eu não sei quem é que teve a ideia deste livro Mas é uma marca histórica em literatura cristã Aí eles apontaram para mim E eu tentei fazer a minha cara de humildade Mas é Sabe o que o Ralph Winters falou conosco? Ele falou Eu vim para me preparar para a era do Reino de Deus Então, o mesmo que viu tudo isso que nós estamos vivendo Aliás, eu acho que já está começando a nova onda Quase que desde a mudança do século Mas essas coisas não são tão rápidas Quantos querem estar preparados para participar Nos planos de Deus neste século? Então eu acho que o que compete a nós É entendermos melhor o Reino de Deus A gente tem uma tendência em nossa tradição evangélica De enfatizar questões de salvação pessoal Muitas vezes nem pregamos o Evangelho do Reino de Deus Nós pregamos uma parte do Evangelho do Reino de Deus Que é o Evangelho da salvação pessoal Então tudo é sobre você nascer de novo Ser salvo Poder ir para o céu E se você é muito bom crente Você leva mais alguns contigo Para o céu Isso tem sido mais ou menos nosso foco Mas quando Jesus ensinou os discípulos a orar Mateus capítulo 6 Portanto vós orareis assim Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Venha teu reino Faça-se a tua vontade Assim na terra como no céu O Pai nosso O pão nosso de cada dia Dá-nos hoje E perdoa-nos as nossas dívidas Assim como nós temos perdoado Os nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal Pois teu é o reino do poder E a glória para sempre Amém Para hoje à noite Eu quero focalizar Só um versículo aqui Fala Venha teu reino É versículo 10 Semar até o 6 Eu não sei se eu falei Versículo 10 Venha teu reino Seja feito a tua vontade Assim na terra como no céu Vamos falar Aquele versículo juntos Eu vou fazer assim Sabe o que você faz Quando eu faço assim Nada Se você fizer Começar a falar Quando eu estou fazendo Você vai passar vergonha Então É só respirar Ai Quando eu faço assim Você vai falar Tá Acho que João está entendendo Está até gostando Pronto Pronto Venha teu reino Seja feito a tua vontade Assim na terra Como no céu Então minha primeira Observação aqui É que o reino de Deus Está em movimento Não é estático Está movendo-se de onde Para onde Segundo este versículo Que citamos Vamos fazer de novo Para vocês lembrarem Eu sei que tem uns aqui Tem memória curta Vem o teu reino Vem o teu reino Seja feito a tua vontade Assim na terra Como no céu Aleluia Então onde é que está sendo Feita a vontade De Deus No céu E onde é que Deus quer que seja feito Na terra Então quando Jesus Nasceu naquele estábulo Um neném Um menino Indefeso Aparentemente Sem Luxo nenhum Sem nem As coisas básicas Que uma família normal Teria Nasceu nessas circunstâncias Tão humildes Mas aquele Momento Não foi um momento De pouca importância Não Foi o início De uma grande invasão E nós somos A continuação Desta invasão Agora Nossa escatologia Tem sido Na sua maior parte Tem sido algo assim É É que Nós estamos vivendo Neste mundo É muito ruim Nos últimos dias Tempos difíceis Virão O amor de muitos Se esfriará E vai de mal A pior Mas nós vamos Aguentando E quando a gente Não aguenta mais Ele vem e vai Retirar da terra Depois ele queima tudo É ou não é É Isso nos ajuda A ver O reino Ou não Eu não Eu não vou Tomar uma posição Escatológica E tal Eu acho Que todo o Novo Testamento É A mensagem Escatológica É a história Sobre como Deus começou Sua invasão E Apocalipse Mostra como Vai terminar E toda a parte No meio Mostra os caminhos E os Princípios E a A A sabedoria De Deus E como ele Promove este reino Então eu não sei O que vai acontecer Assim Eu sei que ele vai voltar Amém E eu sei que nós vamos Participar em Construir o reino Agora quanto depende De nós Quanto depende Da intervenção Dele Eu não sei Mas Você não sabe também Eu só conheci Um pastor Que sabia Quando Jesus Ia voltar Era um gaúcho E ele me garantia Durante dez anos Que éramos amigos Jesus vai voltar Taldado Ele estava Certo Disso Chegou aquele dia Você acredita Ele morreu No dia Então Se vocês Acham Que sabem Toma cuidado Quando perguntaram Eu não lembro quem Acho que Jesus Mesmo Quando será Essas coisas Ele disse O pai Reservou para si mesmo Essas coisas Então a gente Não sabe Dos detalhes Mas uma coisa Que sabemos Ele nos deixou Aqui para promover O reino dele Com o máximo Que podemos Para o reino Crescer e multiplicar Amém? E eu lembro Quando eu estava Noivo Com Pamela Nós tínhamos Um pastor O segundo pastor De nossa igreja Toda vez Que ele pregava Ele pregava Sobre arrebatamento Eu cheguei A ficar muito Preocupado Que Jesus Ia voltar Antes de eu Poder casar Com Pamela Mas não aconteceu Obviamente Então Eu gostaria Que a gente Tivesse uma Atitude Nessas questões Que nos Permitisse A participar Com entusiasmo E a participar Engajados Mesmo Nos planos De Deus Para a Multiplicação Do reino Aqui na Terra O planeta Terra O planeta Terra Como Cristo Em Apocalipse No mesmo versículo Que fala Que vamos Reinar Com ele Fala Onde E é Na Terra Agora Uma pergunta Que crente Crente deve Amar O mundo Secundere Aqui Um segundo Que eu vou Pedir Que dê Uma resposta Pública Tá bom E deixa Deixe-me dizer Você não pode Se isentar Igual você faz Na aula Da IPV Sem falar Nada Você tem Que levantar Sua mão Uma vez Ou a outra Se eu ver Alguém Não levanta a mão É perigoso Tá bom Ou você tem Que levantar a mão Que crente Deve amar o mundo Ou você tem Que levantar a mão Que crente Não deve amar o mundo Tá bom Um ou o outro Quantos acham Que crente Deve amar o mundo Levanta a mão Levanta E deixa lá em cima Tem que ser um testemunho Eu tenho um versículo Para vocês Não amiz O mundo Nem as coisas Que há no mundo Se alguém Amar o mundo O amor do pai Não está nele Ou o outro Tá bom Agora Quantos acham Que o crente Não deve amar o mundo Levanta a mão Tem almoço Voltando duas vezes Eu tenho um versículo Levanta a mão Quero ver Esses são os verdadeiros crentes Entendeu Agora Tem um versículo Para você também Deus amou o mundo De tal maneira Que Deus Seu filho Não me gêne Toma Toma Então Um dia eu pensei Essas passagens Difícil Pôr um ao lado Do outro Eu pensei Deve ser que usa Outra palavra Para o mundo Ou outra palavra Para o amor Então fui lá ver Usa as mesmas palavras Para o mundo Para o amor Tudo Até o autor É o mesmo É João Então Então pensei A diferença Lá em primeiro João Onde fala Não ameis o mundo Nem as coisas Que há no mundo Ele O contexto É concupiscência Dos olhos Concupiscência Da carne Soberba Da vida Irmãos Este mundo Não é Nossa fonte Você Você nunca Vai conseguir Fazer sua vida Encher seu coração E experimentar Plena satisfação Tentando sugar O que você precisa Do mundo Para alcançar isso Satisfação No mundo Vai sumindo Cada passo O desejo Aumenta E a satisfação Diminui E o preço Vai aumentando 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 Nós temos Um menino Vamos dizer Que tem uns 13 anos E ele quer Uma bicicleta Então ele Ajuda o pai dele E o pai paga Um pouquinho Para ele Corta a grama Do vizinho Ganha um pouquinho Lava carros No sábado Ganha mais um pouquinho E vai ajuntando Tudo E guardando E economizando E finalmente Chega o dia Que ele pode Comprar a bicicleta Então ele vai Lá na loja Ele sabe Exatamente Qual bicicleta Ele quase Gastou a tinta Da bicicleta De tanto olhar Para ela E chega lá E fala É aquela E o vendedor Tira da parede E faz os ajustes Para ele Ele monta a bicicleta E parte Para casa Ele está feliz Está eufórico Tanto ele Chega Num poço De lama No caminho Para casa Ele desce Da bicicleta Põe nas costas Atravessa a lama Para pôr No chão De novo Porque não quer Nem sujar Chega em casa E tem panos especiais Para polir E convida Todos os amigos Para ver É o melhor dia Para a vida Mas os anos Vão passando Ele já tem Uns 15 anos Já começou A notar Que a humanidade Vem em duas qualidades E está gostando De uma menina Mas ele tem medo Dela Então ele está Andando nessa bicicleta Que agora é pequena Para ele Mas não é o que ele tem Então ele está Andando nessa bicicleta Vem essa menina Na esquina Ele tenta encostar lá De uma maneira estilosa Mas é difícil Porque a bicicleta É pequena Mas ele para lá E começa a conversar Com a moça Ele está tão nervoso E tão tenso Que ele nem sabe O que ele está falando Mas parece que está Está dando certo Porque ela está Sorrindo E respondendo E quando ele começa A ganhar um pouco De confiança Chega o amigo dele Mais velho Na sua nova moto Ele olha para você E fala Andando de bicicleta ainda Aí olha a moça E pergunta Você quer dar uma volta De moto? Ela fala Ah, eu quero Aí ela sobe Atrás dele na moto Lá perto dele Com as pernas dela E os braços Nosso amigo Está morrendo De ciúmes E ele E deixa nosso herói lá Tocindo Numa nuvem azul De exausto De moto O que ele está pensando Essa droga De bicicleta Não sei como Eu fui tão burro De pensar Que bicicleta Podia me satisfazer O que eu preciso É de uma moto E ele bate Para a luta Ele tem que ter Um emprego Verdadeiro Agora Que moto É mais caro Do que bicicleta Então ele vai Trabalhar No McDonald's Trabalha 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 E nunca junta Dinheiro Para comprar A vista Então ele faz Finalmente Um depósito Na moto Mas agora Ele tem Prestações Tem que comprar Gasolina Pneu Manutenção Então ele tem Que manter O emprego Não tem quase Tempo Para nada Mas pelo menos Ele tem moto Aí ele vai E acha a moça E dá uma volta Com ela Está feliz Agora Se ele é muito Observador Ele vai notar Que ele não é Tão feliz Quanto o dia Quando ele compra A bicicleta Mas tudo bem Moto é moto Bicicleta é menos Aí Passa mais tempo E um dia Ele está indo Para o emprego Dia de chuva E frio Ele mora em Curitiba E ele para Num sinal fechado E está lá E o amigo Mais velho Ele encosta Lá no seu Carro novo E ele Baixa a janela Eu olho assim Dia bonito Para andar de moto Né? E nosso amigo Olha lá Na Senta de Passageiros Ela está Está ela Ela Parecendo confortável Sequinha Ela olha Para ele Horror dos horrores Com olhar De pena Aí abre o sinal E o amigo Acelera Pega o poço De água De água Lá Pes Que mole Eu não sou amigo Todo O que ele está pensando agora Essa droga De moto Não sei Quando eu fui Tão burro De achar Que uma moto Ia me satisfazer O que eu preciso É de um carro Sabe gente É isso que acontece Pessoas correm Atrás dessas coisas Até morrer Parece que eles Não notam Que a satisfação Vai diminuindo O preço Vai aumentando E o diabo Consegue Os Os Conduzir Até morrer E não buscaram Nada na vida Que vale a pena Nós não podemos Amar o mundo E nem As coisas Que há no mundo O mundo Não é Nossa fonte E se nós Vemos o mundo Como nossa fonte Nós não Vamos poder Ver o pai Como nossa fonte Falamos Essa semana De plenitude Nós vamos Tentar achar Nossa plenitude No mundo Nós não Vamos achar Mas nesse processo A gente se separa Da plenitude Que pode vir De Deus Para nós Então irmãos Por favor Não ameis o mundo Nem as coisas Que há no mundo Ninguém pode servir Dois cembros O mundo Não vai dar O que você precisa Mas ele vai Agora O outro Versículo Fala assim Não está falando De Da gente Sugar Algo Do mundo Fala Deus amou O mundo De tal maneira Que ele Deu Então Nesse sentido De amar o mundo De tal maneira Que a gente Dê para o mundo O melhor Que temos Para estabelecer Justiça E dignidade Para trazer A luz Para acabar Com pobreza Bíblica Para construir O reino Aí sim Nós temos que amar O mundo Para dar para o mundo Não como fonte Mas como Alvo De nosso amor Geralmente Nós temos Enfatizado O movimento Da terra Para o céu Não é verdade? Então A gente Pensa em escapar Daqui Então Você Converte E a próxima Coisa importante Que vai acontecer É morrer Para poder ir Para o céu Mas no No Novo Testamento O movimento É do céu Para a terra Jesus Veio de onde? Céu Para onde? Para a terra No dia de Pentecostes O Espírito Santo Foi derramado Veio de onde? Do céu E foi derramado Onde? Na terra E no Apocalipse Até Nova Jerusalém Desce do céu Para a terra Então Deus tem planos Para o planeta Terra O planeta Terra Tem um futuro E ele Nos Comissionou Para construir O reino Dele aqui Ou pelo menos Cooperar com ele Enquanto ele Constrói O reino Dele aqui Agora é interessante Quando Quando é que nós temos Acesso ao céu? Acho que o conceito geral É que a gente vive aqui na terra E aí Quando morre Pode ir para o céu Eu até tenho uma música No meu Na minha coleção Que fala assim Todo mundo quer ir para o céu Mas ninguém quer morrer Então o conceito geral É que você tem que morrer Para poder ir para o céu Mas em João capítulo 14 Desculpe 1 a 6 Jesus está falando Com os discípulos Agora Lembre Eles estão diante De uma tragédia Jesus sabe Que a morte dele Vai soar Como no fim de tudo Para os discípulos E está procurando Consolar os discípulos E dar uma esperança Para eles Que naquele período Depois dele morrer E sair daqui Que vai estar tudo bem Para eles Esse consolo Não é para depois Desmorrer É para depois Que Jesus morre E ele fala Eu vou preparar Os lugares Para que onde eu estiver Vocês Estarão também E ele fez isso Ele falou Ele falou Que ia voltar E recebê-los A ele mesmo Agora Se ele não ia Assim Começar A ser um assassino Profissional Ele não estava Falando Da morte Deles Ele estava Falando De uma realidade Espiritual E eu creio Mesmo De todo Meu coração Que ele Realmente Literalmente Faz isso Para cada um De nós Ele está Sentado A destra Do pai E ele prepara um lugar Ao lado dele Para você Ele preparou Para mim E prepara Para você Ele prepara Para você Ele prepara Para você 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 tem um lugar Do lado De Jesus No céu E você Pode ir lá Na hora Que quiser Na verdade É isso Que estamos Fazendo Quando abrimos A Bíblia E pedimos Para Jesus Nos ensinar Ou o Espírito Santo Tanto faz Nós estamos Nos posicionados Posicionando Sentados Aos pés De Jesus Para aprender Dele Esse tema Da gente Estar Em lugares Celestiais Contido Em outros Lugares Também Como Efésios Capítulo 2 E versículo 6 Onde ele fala Que ele nos fez Assentar Em lugares Celestiais Acima de todo Principado E potestade Então Na história Da igreja Quando a igreja Começa A preocupar Com as instituições Da sociedade Começa A querer Ver o reino De Deus Expressado Nas artes Começa A querer Justiça Para os pobres Começa A lutar Para ter Verdadeira justiça Na sociedade E transparência Quando começa A combater Nessas áreas Nas esferas Da sociedade Tradicionalmente Se afasta Da espiritualidade E substituir A ação social Pela espiritualidade Até muda A linguagem E mais ou menos Finge Que não é tão Crente assim Quando está Com os homens E mulheres Que tem poder Para poder Pertencer E participar Dos conselhos Dos grandes Só que Gente Este não é O caminho Que podemos seguir Você vê O reino De Deus Está vindo De onde? Do céu Está vindo Para onde? Para a terra Então De certa forma Você pode dizer Que a nossa tarefa Aqui na terra É de trazer O céu Para a terra Amém? Se você É de casa Você vai Lutar E interceder E adorar A Deus E preparar Boa comida E limpar A casa Tudo Para fazer Com que Sua casa O céu Venha Para a sua casa Amém? Se você É dono De uma fábrica Você vai Lutar Para que Os Empregados E as pessoas Que estão contigo Naquela fábrica Recebem O melhor Que você Consegue dar Se o Seu Alvo É de trazer O céu Para aquele Lugar Na medida Do possível A gente sabe Que isso É uma jornada Mas faz isso E assim adiante Nosso trabalho É trazer o céu Para a terra Nós vamos Para um povo E não alcançar A barrisca Na nossa vida Nos privamos De muitas coisas Que os outros Têm E a gente Se indica E busca o Senhor E batalha Nos lugares Celestiais E Habita na palavra Para que a palavra Possa habitar em nós E permanecemos em Cristo E fazemos tudo Para trazer aquele povo A experimentar As gostosuras do céu Então nós trazemos O céu Para a terra Como você vai trazer O céu Para a terra Se você não sabe Nada do céu Quantos aqui Querem ser relevantes Para a sua geração E eu tenho pouco tempo Tenho que ser relevante Logo Minha geração Ela não é Não sei isso Não Vocês têm tempo Boa Você quer ser relevante Na terra Passa mais tempo No céu Vocês sabem que As respostas mesmo Para a humanidade Onde é que nós vamos achar? Vamos achar em livros de acadêmicos? É pouco provável Vocês sabem que teve uns jocumeiros Preocupados com Os chineses Que tem Dezenas de milhões De chineses Convertendo Já passou de cem mil A muito tempo Cem milhões E Mas a maioria dos chineses Não conseguem ler a Bíblia Porque Naquele sistema De escrita deles Você tem que aprender Oito mil caráteres Para poder ler direito A Bíblia A média Para os chineses Sabe Dois mil Caráteres Então Um quarto Do que precisa Para poder ler a Bíblia Então Esses jocumeiros Lá em Kona Começaram a orar Sobre isso Eles não sabiam Mas tinha uma mulher Na Coreia do Sul Que Era de uma família Que antigamente Tinha sido Acadêmicos E um dos ancestrais Deles Tinha começado A desenvolver Uma maneira Mais simples Para escrever Nas línguas Assim Do Oriente Mas o imperador Não gostou Não sei se Por que E Proibiu De usar Aquele novo método Então Ele arquivou Porque Não tinha escolha E essa mulher Tinha esse arquivo E um dia Ela estava Intercedendo E Deus Disse para ela Vai E doe Esse trabalho Do seu Ancestral Doe Para Jogou em Kona No Havaí Então Ela levou para Kona E disse Olha Não sei por que Mas Deus me mandou Doar isso Então Essa equipe Pegou aquilo Eram pessoas Inteligentes Mas sem conhecimento Na área de linguística E eles ficaram Empolgados E começaram A trabalhar Em cima O que eles Não sabiam É que Desenvolver Esse tipo De Eles queriam Desenvolver Um meio termo Entre a Natureza Bem abstrata Dos alfabetos Que nós usamos A gente Esquece Como é Abstrato Que usamos Tanto Mas Pensa bem Uma marca No papel Representa Uma letra A letra Representa Um ou mais Sons E você E você A junta Várias marcas E representa Uma palavra Mas se você Põe outra Ordem É outra É muito Abstrato Agora Eles que já Tinha tentado As melhores mentes Que tinha Os PHDs Tudo Tinha tentado Não era possível Fazer Só que Os jocumeiros Não sabiam de nada Não sabiam Que era impossível Então estavam Trabalhando Felizes Aí eles Chegaram A um ponto Onde Se deram De cara Com a impossibilidade Não sabiam Como prosseguir O que Jocumeiro faz Quando não sabe Como prosseguir Faz um culto De intercessão Nós vamos Reunir E orar Estava orando Lá no círculo O orden Estava lá O David Hamilton Estava E um monte De outras pessoas No meio Da reunião De oração Deles Deus falou Com o Loring Eu já falei Com todos eles Eu sei Como passou lá Deus falou Com o Loring E disse Manda todo mundo Impor as mãos Sobre David Hamilton E eu vou dar Para ele A resposta Então o Loring Compartilhou Com o grupo Todos foram lá Impuseram as mãos Sobre David Hamilton E começaram a orar Eu perguntei Para David Hamilton Amigo meu David Como foi Naquele dia Ele disse Olha Tim Apareceu Na minha cabeça Como um Desenho Eu vi Assim Desenhado Eu comecei A desenhar Rapidinho A de esquecer Mas eles não sabiam Levar aquilo em frente Precisava de linguista Então foram atrás Da melhor linguista Da Jokun Que é Marcia Suzuki Ela literalmente É gênia Eu não estou falando Isso como É só maneiro De falar Para falar bem Da minha amiga Alguma coisa assim Eu estou sendo Bem literal E bem contido Aqui Ela é gênia Um líder Na Wicriff Que trabalhava Naquela época Há 43 anos Em linguística Ele me falou Um dia Jimmy Eu nunca vi Igual Ela é Gênia Então eu fui Eles chamaram Marcia E ela viajou Para lá Eu disse Marcia Como foi Sua viagem Ela disse Ah Tim Eu fiquei Todo o tempo No avião E olha Demora Para chegar No Havaí Ele diz Eu fiquei Todo o tempo Naquela viagem Pensando Como é que eu ia Explicar Para David Hamilton Que isso Não funciona Sem Sem feri-lo Ela Preocupada Com isso Quando ela Chegou lá Eles abriram O que tinha Desenhado E mostraram Trabalho Para ela Ela começou A ficar Empolgada Não é que Eles tinham Solucionado Um problema Que todos Os PHDs Não conseguiam Solucionar E mais Começou A trabalhar Em cima Desse projeto E vocês Devem ter Ouvido Falar Que é Uniscrito Em textos De campo Agora Nós podemos Ensinar Um chinês A ler Sua bíblia Em seis horas Ao longo Do caminho Nós descobrimos Tinha uma professora Lá no Grupo escolar Que tem Associado Com o Campus Lá em Cona E ela Estava Quase sem Esperança Sobre um Aluno Ele era Extremamente Disléxico E não Conseguia Aprender Ler E um Dia No desespero Ela pensou Quem sabe Eu tento Uniscrito Com ele Eu não Vou perder Nada Quem sabe Ele Ajuda Ele Ela começou A usar Uniscrito Com ele Não só Ajudou Ele Como Reestruturou O cérebro Dele E ele Deixou De ser Disléxico Eles Não sabem Como isso Acontece Tem duas Equipes De cientistas No momento Estudando Isso Na universidade De São Francisco E a universidade De Harvard Com aquela Facete Cheio de Eletrodo E tudo Estudando Qual é o efeito Disso Sobre o cérebro Humano Nós estamos Incrementando Uma estratégia Para acabar Com o analfabetismo No nordeste Usando o Uniscrito Aqui no Brasil De onde veio o Uniscrito? Veio do centro Direto Direto Para a cabeça De David Hamilton Gente O reino De Deus Está em movimento Está vindo Do céu Para a terra E Vou concluir Como isso Já a noite Mas Nós somos Na atualidade Nos planos De Deus Nós somos O elo Entre os céus E a terra Ele nos convida Para ir lá Sentar do lado dele E aprender dele Respirar o ar do céu Contemplar a glória do céu Ouvir as palavras do céu Saborear a adoração do céu Receber a sabedoria do céu Esse é o convite Que Jesus nos faz E ele preparou um lugar Pensando que eram estrangeiros E peregrinos sobre a terra Porque os que falam desse modo Manifesto está procurando uma pátria E se na verdade se lembrassem Daquela de onde saíram Teriam a oportunidade de voltar Mas agora Mas agora Aspiram a uma pátria superior Isto é Celestial Por isso Deus não se envergonha deles De ser chamado Seu Deus Por quanto Lhes preparou Uma cidade Nossa cidadaninha É no céu E por quem nós temos visto Podemos ir para o céu Quando quiser E trazer de lá As respostas Que o mundo precisa Para o avanço Do reino de Deus Quantos querem ser Agentes deste reino?